Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, vamos aqui continuar com a gameplay de Dark Souls, Prepare to Die Com o nosso querido Fogo José, eu não lembro pra onde eu tinha ido da última vez No último vídeo, nós pegamos a chave do selo do Four Kings, aquela chave em cima do telhado Enfrentamos os fantasmas aqui de New Londres e abrimos o portão pro fluxo das águas Escapar o fluxo das águas e liberar os Dark Rafts e o caminho pra gente chegar no Four Kings Ah, e agora aqui a gente atravessou uma névoa no último vídeo, a gente passou ali pelo Valley of Drakes Onde tem aqueles dragão azul E falar pra vocês que eu não lembro Eu lembro que aqui tem uma Ember, a Ember, tipo, a Ember, a última Ember pra fazer upgrade nesses equipamentos normais Pra deixar mais 15, eu lembro que é por aqui Mas eu não lembro como fazer pra chegar, acho que é por aqui mesmo, acho que tô indo até certo E a batalha contra o Four Kings já é por aqui, véi É uma batalha que eu lembro que não é, é, não sei, eu acho que o Four Kings é fraco a fogo Eu acho que vai ser até que simples isso aqui, essa batalha Se eu não me engano a Ember, é, eu ia falar que a Ember tá num baú, eu acho que ela tá num baú Aê, ó, very large Ember Com essa Ember aqui, que a gente taca o nosso porrete Mais 10 É, ó, a gente consegue deixar ele mais 15 O que é muito importante Eu tô com esse anel aqui, por quê, véi? Não quero o anel de pisar Acho que eu esqueci de tocar, né Eu uso o anel de Dar mais dano com os foguinhos Mas nessa Doom, é verdade, nessa Doom aqui eu vou ter que tirar Eu vou ter que colocar o anel de atravessar o abismo Cês vão ver A hora Porque lembra que o O carinha falou pra gente ir atrás lá do Artorias Que ele foi um cavaleiro que conseguiu atravessar o abismo Blê, blê, blê Aí, o Artorias que a gente encontra aqui Nessa primeira parte do jogo É o lobo É o Grey Wolf, aquele lobo que tem a espada na boca E aí quando a gente derrota ele A gente pega o anel do Artorias Que é o anel de atravessar o abismo Quando chegar a hora certa Eu vou mostrar pra vocês E a gente precisa Se eu não me engano, a gente precisa lutar A batalha inteira do Four Kings Com o anel de atravessar o abismo Por isso que meio que a gente perde Um slot de A gente perde um slot de anel De anel Contra a batalha Contra o Four Kings aqui Beleza, eu acho que de importante tem esse item aí Aí agora aqui vai ter uns Os Dark Rath Que eu lembro E aqui como é água A gente tem que ficar esperto Que tem uns caminhos que a gente cai Um buraco Ah, o Dark Rath ali Aqui a gente faz como? Backstab Eita Ei Ei Nossa, me bateu ainda Titanite Chunk É um material que a gente usa A gente vai usar pra deixar Acho que a arma mais 15 Acho que ela vai até mais 14 Aí a mais 15 A gente vai usar a Slab Que a Slab a gente já tem também Lembra que pra pegar aquele item ali A gente vai ter que dar um pulo Meio ousado aqui Aqui? Não, acho que é aqui Acho que é aqui Se eu cair eu morro É, eu acho que não é aqui Seguindo Aqui já foi por onde a gente veio Pra cá Mas eu lembro que eu acho que o item que tem ali Não é tipo um item Nossa Que item É, eu tenho um item aqui pra pegar A escadinha aqui pra subir É porque eu lembro que tem uns Uns lugares Aqui, acho que é uma passagem É Só que tem um Dracroft lá Hein? Hein? Eu lembro que tem uns caminhos Que a água te derruba Não é? Chô, 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 chô Boa, garoto Dá backstab Queria dar pra pelo menos uma Dark Hand Ah, ali tem um item Pera aqui também Uau Outra Chunk Boa Antes de deixar esse porrete mais 15 aqui Vai ser fácil Acredito Aí a gente tem que voltar lá no Acho que essa Ember A large, very large Acho que a gente dá pro Ander mesmo Aqui eu lembro que vai ter Dark Rath Acho que ali dentro vai ter Dark Rath E aqui embaixo vai ter um também Eu vou querer ir pegar esse item aqui Vou pegar um Dark Rath aqui A Mukia Isso aqui é pra invadir? Ou ele vai tá aqui embaixo? É Vem, seu Dark Rath Vem Toma backstab aí Tá como? Tranquilo Super grande Oh, não, 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 não Ai Nossa, eu ia tomar, velho Se eu tomasse aquele ataque dele Ele ia sugar minha humanidade Caramba, eu tô apanhando muito Acho que aqui vai dar no Valley of Drakes É, ó Olha os dragão Tá na Olha lá Sobe aqui Pra cá na escadinha Aí aqui vai ter Acho que vai ter uma geleca Ah, a geleca tá ali, ó Vai ter mais Dark Rath ali, ó Já morri muito aqui, já Eu sei, mais ou menos Eu lembro Esse é o Dark Rath Ó, veio o outro Eita Aí veio dois Aí, agora deu problema Agora eu vou ter que o quê? Vai de bola Vai de bola Eu não queria usar a Fireball Mas, né Homem morreu Boa Nossa Nossa Essa me fatiou Cabecinha Que ele soltou Calma Calma Ele soltou pra lá a cabecinha Tá ali, ó Explodir Vai Oi Se eu não me engano Vai ter mais um Vai ser na hora que eu for Que ele abre aquele baú ali Vai ser na hora que eu for Que eu vou ter que Não sei o que eu faço Não Outra chunk Aqui, ó Só seguir pra cá Mas não Ah, aqui Eu tenho um Dark Hand aqui Dark Rath, quer dizer É, acho que é o item A arma que ele usa Esse aí Morreu que nem viu Aí dá pra gente ficar Puxando vários É, ó Tem a bruxinha aqui A gente consegue puxar Ah, é verdade A gente consegue puxar a bruxinha Pra ajudar a gente For kings Tá Então eu vou ter que gastar mais um Estus Aí aqui a gente toca A bruxa Beatriz De novo A gente usou ela pra matar A Moonlight Butterfly Lembra? Vou colocar ela Aí agora aqui A gente pode fazer lá dentro Mas eu já vou fazer aqui, ó A gente vem aqui no anel Já que eu não posso tirar o ringue Do favor e da proteção Do sinal e quebra A gente tem que tirar aqui O Bellum Wing Dragon Crest Colocar o anel De andar no abismo Aí, ó Covenant of Artorias Aí, ó Atravesse o abismo Eu tenho que ficar com esse anel Equipado Tá vendo, ó Que fica um buffzinho De um pezinho azul É pra informar Que eu vou atravessar o abismo Por que, ó A gente vai vir aqui Já vou até Colocar aqui nossa Mãozinha de fire Fogo, José Aqui, ó Vamos ver se a Beatriz vai vir Porque às vezes ela bugava É, ela vem Aí, a gente precisa fazer o que, ó A gente com o anel equipado A gente vem descendo Descendo, descendo Aí vai chegar numa hora Que a escada acaba Essa é a escada Você pode se jogar Você pode se jogar lá de cima Mas Se cair da altura Tipo, já aconteceu De eu cair assim aqui E morrer Desce, 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 desce Não, é uma escadaria até comprida Só que aí não me pergunte Por que que a Beatriz consegue Andar aqui Aí tá vendo que aqui Aqui a escada acaba Se a gente não tiver O anel equipado Esse aí que fica lá A botinha azul A barra de buffs ali A gente vai cair E vai aparecer que a gente morreu You died, né Conforme a tela de Quando você A tela normal De quando você morre, né Tipo, chega o life a zero Ou cai de uma altura muito alta E parece que a gente morreu Aí uma vez Nesse buraco aqui Somente nesse buraco Se a gente cair, né A gente vai ficar caindo Caindo, caindo, caindo E a gente vai chegar No abismo E aí A batalha com o Four Kings Começa, velho Aí, ó Aí uma vez Se a gente desequipar Olha lá Se a gente desequipar o anel A gente passa direto e morre Toma fogo Fogo Esse aqui é o primeiro É Four Kings por quê? Porque vai ficar aparecendo Outros Vão ficar aparecendo Um monte Dessas imagens aí Esse monstro Aí porque a gente já tá forte Porque a gente já tá forte Só veio um Mas dependendo Do tanto de tempo Que a gente demora Já tem outro ali Chegam a ficar os quatro De uma vez Mas eu acho que logo logo Vai aparecer outro Ah, me agarrou Filha da puta Esqueci desse ataque Não me mata não Vai doido Toma fogo Ah, morreu Nossa, dá bem Agora já tem outro Já Olha aí O outro Deixa eu usar a Great Combustion Bloquei Bloquei minha espelha e minha estamina inteira Aí ó Toma Toma Fogo Passou o fogo Eu usei a toa Aí eu matei o outro Aí vai aparecer mais um E a gente já vai matar ele Acho que se eu tacar uma Fireball Great Chaos aqui Já resolve Demorou um pouquinho Tem um pra aparecer Mas ele vai aparecer Espera Esse é o Lee Bugger Olha ele lá Olha ele ali Tem um que explode Toma Fireball Fireball Explodi Eu lembro que ele explodia Vai dentro disso Taca magia Vai de bola Morreu O fogo de José já tá muito forte Só que a gente vai se ferrar Não digo agora Aí ó A tão esperada alma Fragmento de alma Vai não Conseguimos 60 mil almas A Beatrice foi embora E a Bonfire apareceu aqui ó No abismo A gente acende a Bonfire E descansamos na Bonfire E descansamos na Bonfire Aí a gente pode upar O que a gente vai upar? Vou colocar mais a Tunament A Tunament vai tá aumentando Com algumas defesas Vou colocar mais a Tunament Vai Aí agora aqui A única maneira de sair Teleportando Warp Aí a gente pode voltar pra Firelink Shrine E aí uma vez que a gente sai daqui A gente já consegue Trocar o anel de novo A gente não precisa pôr mais o anel do abismo E se eu não me engano Esse Warp fica marcado Porque a gente pode voltar aqui no futuro Pra fazer parte de um final opcional pro jogo Já coloco aqui ó Que era o anel que a gente tava usando Era o azulzinho né Era esse Isso Esse hein Então agora nós temos Uma batalha até que fácil né É porque a gente tá muito forte Aí ó Agora a gente tem a do Nito E a do Fourkins O primeiro dos mortos E aquele que sentiu A escuridão Aí a Very Large Amber A gente tem que ir lá entregar Pro André Acho que é pro André Que a gente entrega Pra passar mais 15 Ou é pro André Ou é pro gigante de Anor Londo Pra ele Conseguir fazer as armas Mais 15 pra nós Quer ver? Vamos lá ver Vamos lá no André primeiro Undead Perish Aí eu falei que a gente vai se ferrar Por quê? Porque o próximo boss Que a gente pode enfrentar Eu tenho que lembrar agora a ordem Se é ir pro Seath The Scalers Ou é ir pro Berço do Caos Que tem meio que uma ordem Pra gente tentar fazer tudo certinho Só que a tela do Berço do Caos Ela é de A tela de fogo Ou seja Minhas magias não vão fazer efeito Bem O fogo José estará de mãos atadas Somente com o armamento dele Agora vamos falar quando é Nossa Essa bigorna que você tem Ela é brilhante E todos os meus anos Trabalhando com isso Essa é a mais poderosa Que eu já vi O que você acha De deixar ela comigo? Eu sou apenas um velho ferreiro Deixe minha arma trabalhar Com uma joia dessas Aí, entregar Sim Ah, eu te agradeço muito Mesmo por isso Agora Deixe o resto comigo André Ofastora Tem um trabalho feito E você verá A gente consegue vir aqui E modificar Aí, a gente passa Para mais 11 A nossa arma Ela vai de 94 De dano Para 203 Beleza Passamos ela Para mais 11 Aí agora A gente só precisa Vir aqui No Reforçar Que a gente vai conseguir Normalmente Passar ela Para Para mais 12 Aí vai de 213 Para De 203 Para 213 De 223 De 223 Para 223 Para 232 E aí Com a slab Que a gente tem Para deixar mais 15 No máximo De 232 Para 242 A gente conseguiu Até Uma conquista Deixar uma arma Mais forte No level máximo Beleza Nossa Agora a nossa arma Ficou com Braba Braba da braba Ó 266 De dano Será que a gente tem Alguma outra arma Que consegue Chegar próximo Tem essa oculta Mas essa oculta Está encantada Tem as armas Que a gente não consegue Usar Por causa Que não tem Atributo suficiente Então para o vídeo De hoje A gente conseguiu Deixar nossa arma Mais 15 Com direito Até uma conquista Ali na Steam Conseguimos Derrotar O 4 Kings Para seguir A grande alma Dele Cumprimos Mais um objetivo Então Agora para o próximo Vídeo A gente tem Alguns outros Objetivos Que a gente pode Seguir Um Seria Ir para a tela Do Sif Da Scaleless Em busca Da terceira alma Poderosa Que a gente precisa Ou do Verso do caos Que seria A outra alma Poderosa Que a gente precisa Ou ir No mundo da pintura Lembra que a gente pegou Aquela peculiar Dole Para Naquela Doom Que o corvo Veio pegar a gente Que a gente entrou No ninho O corvo Veio pegar a gente E tal Então eu acho Que no próximo vídeo Eu vou iniciar Essa Doom Que essa Doom Ela tem um boss E ela não é uma Doom Muito grande Também Ela é um pouco maior Que a Doom De Undead Asylum Mas é uma Doom Que é opcional A gente pode fazer Para coletar itens Coletar almas Diferentes E tem um boss Também naquela tela Então eu acho Que no próximo vídeo Eu vou iniciar A jornada No mundo da pintura Beleza Então jovens Para o vídeo de hoje Foi isso Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem Inscritos no canal TVAV Por favor Se inscreva Se puder compartilhar Esse vídeo No canal TVAV Para aquele seu amigo Que possa se interessar Por conteúdo De jogos E tudo Aqui ó Tem até o abismo Para ter lá Aqui agora Já vou indo Para Anor Londo Que a tela é lá Faça isso então De compartilhar Com seu amigo Que o Zezinho Agradece infinitamente Jogos Se tiverem Algum sugestão Ou comentários Para fazer Deixem nos comentários Também Que serão sempre Muito bem vindos Beleza então Já fiquei aqui Em Anor Londo Que no próximo vídeo A gente já tenta Começar Para ir lá Na tela Da pintura Na parede De Arno Mas então Jovens Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E Até o próximo vídeo Jovens Valeu